Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Eu vou hoje trazer aqui o tutorial da música Me Rendo, né? Do Renascer Prezi, ok? E alguém fez esse pedido em algum comentário aí, né? Deixa eu ver aqui, conferir o nome da música. Que eu disse Me Rendo, é Eu Me Rendo, tá? Alguém fez esse comentário aí em algum dos vídeos. E por isso que eu falo que é importante você comentar o vídeo. Deixar aí seu pedido aí, porque eu tô aqui lendo os comentários. E constantemente eu vou lendo lá e vendo que música que é, tá bom? Então, vamos pro tutorial, tá? Não se esqueçam que a cifra está na descrição do vídeo pra baixar, ok? E também tem o link do meu curso VIP pra você ser meu aluno e ter o seu suporte diretamente comigo, ok? Vamos pro tutorial, então? Música está em Si Maior. E a introdução são esses acordes aqui, ó. Si, tá? Aí depois vem aqui um Fá sustenido com baixo em Si. Beleza? Fazer aqui do jeito mais fácil possível, ó. Beleza? Aí, ó, Fá sustenido com baixo em Si. Depois, Mi com baixo em Si. E faça o sustenido com baixo em Si. De novo, tá? Lembrem que a cifra está na descrição. Vai ficar aqui, ó. Vai fazer. Então, ó. Fez o Si. Toco aqui, ó. Depois, aí vem o Mi. Pode ser aqui ou aqui. Vai depender da sua mão aí, tá? Então, vamos fazer, ó. Música. Aí depois faz aqui o Mi aqui, ó. Música. Beleza? Fazendo aqui do jeito mais simples, tá? Mais fácil. Então, ó, Si. Você vai fazer, ó. Ok. Aí vai fazer aqui, ó. Tá? Um jeito um pouco mais complicado vai ser aqui, ó. Que aí você não tá no Si, você vai ter que abrir mais a mão aqui, ó. Até o dedinho chegar aqui, tá vendo? Igual eu tô fazendo. Então, ó. Beleza? E pro Mi igual, ó. Tá? Só que eu acho que vai ficar um pouco puxado, tá? Vou fazer devagarzinho pra você ver, ó. Ok. Aí vem pra cá, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Ok. Agora aqui. Certo? Acho que é isso, né? O mais fácil fica aqui, né? O mais fácil fica aqui, né? Beleza? É isso aí, tá? Qualquer dificuldade, lembre-se de diminuir a velocidade do vídeo, tá? E fazer uma anotação. A anotação é sempre uma bênção pra quem tá aprendendo, tá? Se você não faz a anotação, você tá perdendo tempo. Tem um caderninho aí pra você tá anotando tudo que você vê. Porque um dia, lá na frente, você vai ver que valeu a pena. Beleza? Vamos lá. Aí começa a música, né? Si. A ti eu vou clamar. Então, ó. É si. Aí vem aqui um fá sustenido com baixo em cima, tá? Eu, como eu trabalho, toco usando encadeamentos, então eu sempre procuro aqui a posição do acorde que tá mais próximo do acorde que eu estou, tá? Então, ó. Si. Fá sustenido com baixo em cima, tá? Então eu faço saltos, tá vendo? Isso aqui é justamente algo que eu trabalho bastante lá dentro do curso de teclado online, no meu curso VIP, né? E aí se você entrar no curso, você vai poder estudar. Então, ó. A ti eu vou clamar. Beleza? Agora é o mi com baixo em si. Pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Tá vendo que com poucos dedos que eu movimento aqui, eu fecho o acorde. De novo, ó. Si. A ti eu vou clamar. Faço sustenido com baixo em cima. Pois tudo vem de ti. Mi. Tá com baixo em cima. E tudo está em ti. Um dedo que eu movimentei aqui, ó. Virou mi. Continuando. Si. Por ti eu vou caminhar. Faço sustenido com baixo em si. Tu és a direção. Mi com baixo em si. O sol, a mi, a mi, a mi. Tá? Aí agora vai vir aqui um si com baixinho em rea sustenido. E vai cair no dó sustenido. Então faz assim, né? Todo Dindo. Tá? Beleza? Então, ó. Dó sustenido com a mi. tudo pode passar Fá sustenido com baixo em Lá sustenido cadê a letra? seu amor, Si Si com Ré sustenido, jamais me deixará Mi aí faz o Si com Ré sustenido de novo Dó sustenido menor pode ser o sétimo sempre A de existir Fá sustenido com Lá sustenido novo amanhã, Si Si com Ré sustenido preparado pra mim aí você vai fazer preparado pra mim vou passar pra vocês isso aqui esse preparado pra mim preparado pra mim fez o Mi, aí você vai fazer que é o que? é o Fá sustenido tá? vocês podem ver aqui se eu tirar aqui tá vendo? é a mesma nota tá? o mesmo acorde a diferença é o som da música que tem esse ó é isso aqui então ó preparado pra mim aí faz tá? Fá sustenido baixinho Mi preparado pra mim Mi de novo só que agora você vai cair no Fá sustenido maior ó ó vira bom deixa eu ver e continua volta a música né? Si vou fazer de novo porque tem um acorde diferente agora a Ti eu vou clamar tá? então Si Fá sustenido com Si pois tudo vem de Ti tá? ó é um Mi só sustenido e tudo está em Ti Mi maior volta pro Si por Ti vou caminhar Fá sustenido com Si Tu és a direção Mi só sustenido o Sol a Mi e a Mi aí vai fazer igual na outra parte cai né? Si com o Rá sustenido né? Si menor é cadê? tudo pode é Dó sustenido menor né? acho que eu falei isso né? então tudo pode passar Fá sustenido com o Rá sustenido seu amor Si Si com o Rá sustenido jamais me deixará Mi aí se com o Rá sustenido de novo beleza tô deixando bem paradinho pra vocês ver os acordes tá? sempre A Dó sustenido menor cadê? desistir Fá sustenido com Lá sustenido novo amanhã Si preparado 5 Ré sustenido pra Mi Mi de novo aquela ideia né? preparado preparado pra Mi Mi faço tenido com baixo Mi tá? duas vezes preparado pra Mi Mi aí faz um crescendo assim ó e faço tenido maior Beleza acho que toquei a nota errada em algum lugar aqui olha perseguição aqui vocês viram? Beleza tá? cheguei no Fá sustenido aqui tô com o Ré sozinho aqui esse teclado tá ficando doido a gente vai pra parte do eu me rendo que é se eu me rendo aos teus pés faz tenido maior é tudo que eu preciso só sustenido menor pra viver Mi eu me lanço sina aos teus braços Fá sustenido onde encontro só sustenido menor meu refúgio Mi maior Beleza repete que são duas vezes essa parte e aí vai fazer a parte do Jesus que é Si Jesus aí depois é Fá sustenido com baixo em Si tá vendo Eis-me aqui só sustenido menor se quiser pôr sétima fique à vontade Jesus Eis-me aqui Beleza e aí vem Mi depois tal Jesus Si Fá sustenido com baixo em Si Eis-me aqui só sustenido menor e Mi aí vai fazer aquela parte só voz eu me lanço depois que terminar essa parte que é só vocal aí vai vir a outra vez do eu me rendo o eu me rendo agora ele vai mudar um acorde ao invés de ir para o Fá sustenido ele vai para o Fá sustenido com o Lá sustenido vai fazer aqui eu me rendo aos teus pés tá vendo tá caindo eu me rendo Si aos teus pés faz sostenido com Lá sustenido faz tudo o que eu preciso só sustenido menor para viver Mi não era Mi é Mi só sustenido vamos de novo tá eu me rendo aos teus pés é tudo o que eu preciso para viver é isso aqui tá eu vou facilitar esse acorde que tem muito dedo aqui né eu me rendo aos teus pés Fá sustenido com Lá sustenido é tudo que eu preciso aqui ó só sustenido menor Mi só sustenido para viver tá é isso aqui aí repete os acordes eu me lanço aos teus braços Si faz sostenido com Lá sustenido onde encontro só sustenido menor meu refúgio amigo só sustenido aí repete né essa mesma ideia e a última parte lá do Jesus também vai mudar tá vai ser agora Jesus Si faz sostenido um baixinho lá eis-me aqui só sustenido menor e Mi aí de novo Jesus mesma coisa eis-me aqui beleza vai fazer um monte de vezes acho que são quatro vezes no final da quarta vez vai fazer uma frase que é assim ó eu vou falar as notas ó Mi Ré sustenido tá Dó sustenido Si Lá sustenido Sol sustenido e cai no Fá sustenido de novo Mi Ré sustenido Dó sustenido Si Lá sustenido Sol sustenido Fá sustenido e aí faz ó Fá sustenido Fá sustenido Sol sustenido né Fá Fá Sol Sol então é Fá sustenido Sol sustenido tá eu vou falar Sol mas tem que saber que é Sol sustenido Fá 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 Sol 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 Fá Fá Sol 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 Fá Sol Sol Fá Beleza vai ficar aqui rápido vai ficar Beleza então repetindo ó Fá Sustenido Sol Sustenido hein ó Fá Sol 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 Fá Sol 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 Fá Fá Sol 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 Fá Sol 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 Fá Aí agora é Ré sustenido Mi tá ó Ré Mi Mi Ré Mi Mi Ré Ré Mi 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 Ré Mi 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 Fá Sustenido Beleza aí faz de novo Fá Sol 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 Fá Sol Sol Fá Fá Sol 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 Fá Sol 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 Fá Aí é Sol Fá Sol Fó Lé Lembre aí que tirando o Mi o resto é tudo sustenido tá É a única forma de eu poder cantar a nota por exemplo pra quem é deficiente visual é poder pegar essa frase porque é eu preciso falar as notas mesmo pra pessoa conseguir ouvir tá aquele que não tem algum problema é e não consegue assistir o vídeo perfeitamente ele consegue ouvir e reproduzir então vamos de novo Fá Ré, mi, 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 Ré. Ré, mi, mi, Ré, mi, mi, Fá, Fá, Sol, 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 Fá, Sol, Sol, Fá, Sol, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Ré, Mi. E aí cai na corde, tá? Pela última vez, repetindo, tá? Tá? Esses Fá, Sol, 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 aí é, todos os Fá são sustenidos, os Sol são sustenidos e o Ré é sustenido, tá? Aí você já cai no acorde, ó. É, faz. Cai no acorde de mi. E aí você finaliza a música. Isso aqui é um mico. Beleza? Bom, é isso aí. Não é uma música fácil, mas não é impossível de tocar, tá bom? E aí eu fico agradecido aí se você comentar no vídeo, tá bom? Deixa aí o seu pedido aí, eu continuo lendo e anotando, tá? E aí eu vou fazendo, por exemplo, quando a pessoa pede uma música que eu já toco, eu passo lá na frente, né? Porque aí eu não vou ter que tirar a música, entendeu? Às vezes eu só dou uma conferida, né? Porque no passado aí a gente não tocava melhor do que hoje, né? Hoje eu tô um pouquinho pior, né? No passado era um pouquinho mais ruim, né? Mas aí o tempo vai passando, a gente vai estudando, vai melhorando. Por isso que você tem que estudar, entendeu? Você tem que estudar, tem que entrar lá no curso, entendeu? Estudar, batalhar pra poder melhorar. E aí quando você olha pro passado, você vê que você tocou errado a música. Aí você vai e faz um tutorial corrigindo. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau! Tchau! Tchau!